Eu estou a grifar, triangle chest Pedro Alexandre, no nail on my neck Prenda, pananda, diamante, bbz Ela usa hoje, amanhã esquece Nunca estou frouxo, nunca adormeço Querem-me ao vivo, eu penho o preço Antes do show, eu rezo o terço Meus pai do céu sabem que eu mereço Que tenho sóstuga do começo Tréper nostálgico, quero progresso Mas a saudade é ver se há progresso E por isso é que eu vivo num paradoxo Mas não penso nisso, eu vivo para o ócio Acordei, fechei, enrudei para o meu sócio Com as editoras não fechei nenhum negócio Tu dás um porco em troca de um chouriço Sou independente, bro, já caguei nisso Eu canto o que eu quero, dizem compromisso Ninguém põe o dente no meu cachê Comprei o maior pelas meias da loja Só para a minha cota poder ver o você na TV Comprei um chardá para a cozinha Só com trocos que fiz do meu último CV Mano se morra, nasci com estilo Mano se morra, era o meu destino No meu pescoço, Pedro Alexandrino Constantina da Ourada, bro, sento o brilho Eu estou a grifar, triangle chest Pedro Alexandrino, não on my neck Renda, pananda, diamante, BBS Ela usa hoje, a mãe a esquece Tanas, poquinho, seis, funny bag Eu fudo as castanholas no meu clap Chico da Tina, muda e o trap Não sou o estraga nem o balete Caguei para a política, quero o cheque Sou tipo o Pedro Nunes, mas mais perto Amo a guita, foda-se, eu resto Foda-se o nabo que diz que não presto Foda-se o fake artist, eu detesto Meninos ricos a dar para bandidos Eu tenho inimigos porque sou honesto A tua estética é copy-paste A rap notícia sempre ignorou-me Mas no início mandei o meu som E nem partilharam, não tem visão Nunca vi que sou fresh e eles não O rap em Portugal é uma instituição Mas eu não preciso da balidação Eu procurava era divulgação Mas foca essa merda, estou aqui Faz curvas, quem me pôs no topo foi as minhas gentes Não tenho editora, caguei nos agentes Não precisei de amigos influentes Eu nunca fui um youtuber da pizza Não canto nem falo para encher chouriça A última vez que eu dei entrevista Não houve entrevista, seis nove com a castiça E não conto mais, segredo de justiça Zé Pedro Lima na guitarra, meu irmão Beat do Kesley Chico da Tina na bolsa e castanholas Senhoras e castanholas Senhoras e castanholas